Na valente terra nordestina Quando Nossa Senhora de Fátima apareceu a Lúcia, a Jacinta e Francisco Uma das coisas que ela pediu foi que a humanidade rezassem o rosário O Padre Cícero também pediu isso Eu tenho aconselhado sempre a todos que rezem o Santíssimo Rosário da Mãe de Deus Em sufragio e salvação das almas do purgatório Para que ela nos tome e nos guarde e nos livre de tão grandes males E desses pecadores que tantos crimes e males praticam Muita gente reza o Rosário da Mãe de Deus Porém, poucos são os que sabem do valor e da força do mesmo Quem o faz com devoção estará livre de qualquer mal Porque mesmo querendo o inimigo prejudicar Nossa Senhora das Dores intervém evitando qualquer desgraça Rezem o Rosário da Mãe de Deus Que é quem nos poderá livrar das calamidades Que a maldade e a perversidade dos homens estão atraindo para a terra Sejam fiéis em rezar cada dia o Rosário da Mãe de Deus Mesmo andando pelas estradas Mesmo doentes Não deixem um só dia de rezar A Mãe de Deus 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 A Mãe de Deus